E aí galera, tudo certo com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Vai ser um vídeo diferente porque a gente não vai mexer nos carros nesse vídeo aqui, então se vocês só gostam desse tipo de vídeo, posso dizer que não é o caso pra hoje, não. Hoje eu vou compartilhar com vocês um sonho, dá pra se dizer assim, uma coisa que eu quero fazer há muito tempo aí e, enfim, vamos começar esse vídeo sem a introdução de carros aí, mas já vamos começar mostrando aí uns detalhes, umas coisas aí que eu particularmente acho muito legais. Bora! Então quem já tá no canal há mais tempo aí, já deve ter visto eu falar sobre fazer uma garagem nos fundos lá pra mim, tipo uma garagem, oficina, assim, pra fazer os trabalhos lá embaixo, né? Porque eu já falei em outras ocasiões que ali na frente tá muito barulhento, tá ruim de fazer aí, cachorro passando, cachorro latindo, carro, moto, caminhão, tá uma loucura, fizeram um condomínio no final da rua aqui com 500 apartamentos aí e tá um movimento louco, né? Uma coisa assim... Enfim, tá complicado de gravar vídeos ali porque tem muito, muito barulho mesmo, mesmo usando aquele outro microfone que eu tenho, ainda assim pega muita coisa. Tá ruim de deixar ali o portão aberto também porque tá passando muita gente esquisita aí na rua, né? Então, quero fazer os serviços aqui atrás, só que nessa parte que eu tenho aqui onde eu deixo o Gol, onde eu deixo aí os carros quando eu não tô mais, os armazenamentos, vamos dizer, é muito apertado pra fazer, né? Pra ter essa inclinação, o piso aqui é desses bloquinhos, então não é a melhor condição. Lógico, quando a gente quer fazer, a gente faz, né? Que seja no chão batido aí, mas eu particularmente gosto de trabalhar aí numa situação que dê pra daqui a pouco sentar no chão, deitar no chão, que não tenha risco do carro correr, que nem aqui já aconteceu, a Brasília já correu ali pra trás, quase que deu um acidente maior aí de danos materiais aí, vamos dizer assim, né? E então eu quero fazer essa outra garagem e deixa eu mostrar aqui pra vocês já, falei demais, mas eu queria dar o início aí, uma introdução do porquê que eu quero tanto fazer essa garagem lá atrás e deixa eu mostrar aí pra vocês o que é a minha ideia e vamos ver o que vocês acham aí. Bom, então vocês já tinham visto aí na miniatura que eu tinha botado já, mas essa é a minha ideia pra fazer a garagem lá nos fundos. Mas essa aqui é a ideia, ó, vai ser uma garagem de lado a lado no fundo do terreno, sendo que vai ter uma área maior aqui, como se fosse uma garagem maior aqui desse lado, e o restante daí indo até o final, né? Essa parte aqui vai ter 6 metros aqui, então aqui, ó, essa parte aqui é pra ter 6 metros e essa outra aqui, todo esse restante é pra ter 5, ao menos essa é a ideia original aí. Por que que eu fiz dessa forma, só com uma entrada de carro desse lado de cá? Porque senão vai ocupar muito espaço ali atrás, eu vou mostrar lá pra vocês, vamos descer lá no pátio porque eu quero mostrar e explicar. E eu achei que ia ocupar muito ali e eu não quero transformar toda a parte de trás do pátio, não quero transformar toda a parte de trás do pátio numa garagem, né? Vamos colocar tudo, piso aí, que seja o bloquinho, o que quer que seja, né? Não quero transformar tudo isso ali, eu quero ter grama ali atrás, tenho outras ideias pra fazer uma outra área aqui na direita, atrás desse muro, e vamos dar uma conferida lá embaixo. A vista é aqui de baixo, eu fiz essa contenção aqui, pra ter aquele nível lá em cima, que depois eu vou fazer uma outra coisa lá, aqui eu queria fazer toda essa parte aqui de grama, um banco, alguma coisa daquele lado, mas, pro que tange aí o vídeo, essa aqui é a parte de trás aí da garagem, tem uma boa inclinação, né? Quando a gente tá aqui embaixo não dá pra ter uma noção tão boa, porque tudo tá inclinado, né? Mas, pra vocês terem uma ideia, ó, essa parte aqui de cima, ela é pra corresponder àquela madeira ali, ó. Deixa eu dar um zoom. Ali, ó, naquela região é pra dar os 6 metros, e eu queria uma garagem que ficasse nesse nível ali, pra lá. Por que isso? Porque eu não quero ter uma inclinação tão grande aqui na saída da garagem. Ali em cima já é bem inclinado, só que nessa parte aqui eu não queria que ficasse tanto, pra ser melhor de sair com o carro, né? evitar de patinar e coisa assim, daqui a pouco tá meio molhado aí o chão. E aí, pra vocês terem uma ideia da diferença de altura, lá onde tem aquele risco azul lá na parede, ó, aquela pichação azul, lá, é o nível ali daquela parte, ó, onde tem aquela outra pichação ali na frente. Então dá pra gente ter uma noção da diferença de nível. Eu até risquei no muro, mas não dá pra ver muito bem aí na filmagem, pelo que eu tô vendo. Mas de onde que eu terei que fazer o contrapiso aí, pra chegar naquele nível lá. Ó, então aqui, a gente tem essa vista aqui, ó. Vocês podem ver que essas duas colunas aqui já estão fixas ali. Elas têm micro estaca pra baixo já, naquelas ali, então eu pretendo usar um tanto delas. E eu vou colocar além delas, mais uma em cada ponta, uma encostada lá naquele lado, e outra do lado de cá. Já comprei as gaiolas ali pra enterrar. Vai ficar mais firme do que necessário na prática, mas prefiro dessa forma. Olha aí. E o telhado, a minha ideia é fazer essa inclinação pra trás. Então que nem tá aqui, ó, a parte da frente vai ser mais alta e a parte de trás vai ser mais baixa. Especialmente pra não ficar com um bico muito grande aqui desse lado. Ainda assim vai ficar alto, né? Essa parte aqui de trás, ó, essa parte ali de trás é pra dar uns dois e trinta mais ou menos até o telhado, né? Não sei ainda como é que telhado que eu vou usar, mas eu quero um telhado que não faça barulho tanto dentro da garagem quanto pros vizinhos aí. Não quero colocar um telhado que faça muito barulho quando chover, na verdade. Então, ó, essa é a visão. E olhando de frente aqui, eu quero ter essa frente mais alta. E isso é porque é o seguinte também, ó. Eu quero ter a frente mais alta que a parte de trás, porque o sol, ele nasce lá e faz a volta. Então, se eu tiver, se eu tivesse a parte de trás aqui da garagem mais alta, aconteceria que entraria muito sol ali pra dentro e ia ser ruim de filmar também. Então, a minha ideia é ter a parte da frente alta, porque daí vai entrar bastante claridade, mas sem sol direto. Porque o detalhe dele vai pra lá, só que lá aquela outra casa protege daí. O sol não vai entrar tanto e tem todas essas árvores aqui no caminho. Essa aqui é uma vista daí. olhando pra lá, ó. Eu já tenho mais umas outras outras colunas ali com estaque, especialmente essa ali que tem até uma amarração pra frente. Tá escuro, né? Não tá dando pra ver muito bem. Já marquei no muro ali os metros. Esse terreno tem 12 metros de largura. Então, aqui da garagem, a minha ideia aqui é fazer o seguinte, ó, essa largura aqui são 4 metros, o interno, né? Tem as colunas aí de 20 que eu tô fazendo. Isso aqui, então, vai ter 5 e todo o restante aqui vai ser contrapiso. E a minha ideia é poder botar um carro assim e outro carro assim. Por exemplo, o carro que eu tiver fazendo um trabalho que vai demorar mais ou o carro que eu tiver estacionado pra ficar mais tempo parado, vai ficar nessa parte aqui que não vai atrapalhar tanto. Eu tenho toda aquela área lá de trás pra fazer bancada, colocar ferramenta e coisa. E aqui a gente tem os 4, mais 4 metros, vamos dizer. E ainda sobra quase outros 4 por causa dos 12, né? Então, essa última parte aqui, ó, eu pretendo fechar ela, essa aqui. Depois eu pretendo colocar alguma parede de alguma forma aqui, móvel, pra que eu possa fazer a parte de marcenaria, colocar minha serra e coisa assim, porque eu gosto de fazer isso aí também, fazer os móveis aqui pra casa e tal. E quero fazer esse canto aqui, toda essa área separada daí pra garagem, pra quando tiver que fazer algum corte de madeira, alguma coisa, ficar nessa área ali, não ficar tão... não contaminar tudo, não sujar todo o restante aí. Aqui, isso aqui é o canto, eu tenho uma saída de água lá da chuva, nesse canto aqui, que daí isso aqui tem um cano que desce lá pra trás, que vocês podem ter uma noção da altura. parte de trás aqui desce bastante, mas toda essa área aqui, eu tenho mais um tanto que eu deixei do meu terreno, quase um metro pra lá, pra evitar de deslizar mesmo, e de qualquer jeito tem um outro muro de contenção, então acho que isso aí a gente tá seguro, tá tranquilo, e... que a gente pode ter uma ideia de como vai ficar tudo, isso aqui eu vou ter que aterrar depois, não sei se eu vou botar terra, me falaram aí em pó de brita de usar, que fica bom. Por que que eu tô falando em eu aterrar, eu enterrar a gaiola, enfim, porque a minha ideia é eu construir essa garagem aí, e eu sei que eu poderia juntar dinheiro, pagar realmente pra ser construída, só que eu acho que o gosto é diferente quando a gente faz aí, e como a ideia eu faço você mesmo, o que eu conseguir fazer, sem dúvida eu vou fazer, né? Muito da parte do telhado e coisas que eu vou fazer de madeira, vai facilitar bastante pra mim aí, e... acho que é isso aí, queria dar uma geral pra vocês, explicar isso aí, ah, e deixa eu mostrar aqui, porque eu falei lá dos 6 metros, né? E eu falei dos 6 metros, então 6 metros tá lá naquela marcação azul, ele vem até nessa linha aqui, e o 4 metros tá lá, então é mais ou menos aqui assim, aí a gente desce aqui, e 5 metros é essa área aqui, olhando assim não parece muito, mas depois quando tá limpo, 5 metros aqui, depois com isso tudo limpo aqui, acho que vai ficar bem legal. Na verdade, aproveitando, né, que a gente tá falando, vou falar pra vocês assim, eu pretendo fazer em mais de uma fase esse projeto, não vou sair de cara já subindo parede e subindo coluna, inclusive as paredes elas não são de sustentação, né, o que sustenta mesmo são as colunas e não vai ter muito peso em cima, vai ser um telhado leve que eu vou fazer, toda essa parte aqui da frente vai ser fechada depois com algum tipo de portão ou alguma coisa, porque eu quero poder abrir e toda a parte de trás aqui, também eu pretendo fazer janelas aí, porque de qualquer forma é meu terreno pra parte de trás ali um tanto também e vai ficar acima da casa do vizinho, enfim, vou fazer janelas mas não janelas, tipo janelas aquelas, vasculantes que se fala, né, que só abre assim, não dá pra passar por elas, até por uma questão de segurança aí, mas eu quero poder ter a melhor ventilação possível pra não fritar aqui no verão. E eu falei de ser mais uma fase, então a minha ideia é a fase 1, vamos dizer, eu quero fazer toda essa parte ali de trás, aqueles blocos lá, aquilo ali é só pra terra não ficar encostando naquela parede de tijolo, vão dar pressão lá, então essa é a ideia dos blocos, então eu vou fazer toda essa parte aqui de trás de bloco, vim pros dois lados, né, e aí depois eu vou começar aterrando esse canto aqui, porque eu quero em primeira fase fazer esse contrapiso desse canto pra poder já botar um carro aqui atrás, já trabalhar se eu quiser, fazer algum outro tipo de serviço, uma coisa mais silenciosa, se eu parar de falar vocês vão ouvir aqui, isso aí, vão ouvir praticamente só barulho de passarinho, volta e meia passa algum carro ali embaixo na rua, aí eu não tenho ação, né, mas é bem mais silencioso aqui do que lá na frente da minha casa, então a minha ideia de fazer aqui também é isso, então a primeira fase vai ser esse contrapiso ali, uma segunda fase vai ser continuar o contrapiso pra direita, né, pra todo esse restante aqui, depois disso, aí sim eu começo a pensar em fazer, em subir as colunas aqui, e ainda assim, primeiro subir as colunas desse canto, depois subir o restante, porque vai ficar, não vou dizer modular, mas vai ficar tudo amarrado de uma forma que eu não preciso subir tudo de uma vez só, ao menos essa é a minha ideia. Imagino que vocês, talvez conheçam mais, vão poder me dar algumas outras dicas aí nos comentários, mas eu queria compartilhar com vocês aí essa ideia, esse sonho que eu tenho de fazer essa parte aqui de trás, e se vocês notarem, eu não estou fazendo muitos vídeos aí mexendo nos carros e coisa, porque eu quero botar isso aqui pra funcionar, quero realmente fazer isso aqui, e tocar pra fazer outras coisas aí nessa nova garagem. Uma limitação que eu tenho é a questão de espaço, porque eu estou com uns quatro carros lá em cima, é ruim de mexer com aquele monte de carro lá em cima, e eu acho que fazendo isso aqui, vou ter uma liberação aí, vai facilitar aí a questão do espaço, e eu acho que eu vou poder comprar daqui a pouco um outro carro de leilão, fazer algum outro tipo de projeto aí, é o que eu tenho em mente realmente de fazer aí, que eu acho que daria mais conteúdo, coisas mais legais, mais diversas aí realmente pro canal. E é isso aí, me digam aqui nos comentários, nada está escrito em pedra, de repente com alguma dica de vocês aí eu também vou ter ideias novas, posso seguir de alguma outra forma. Muito obrigado a todos que acompanham aí o canal, são inscritos aqui, participam nos vídeos, a participação de vocês sempre é muito importante, o fato de vocês estarem aqui vendo meus vídeos pra mim é muito legal, muito importante também. estamos quase chegando aí nos 20 mil inscritos. Nunca pensei em chegar nesse nível, mas isso aí quando a gente chegar nos 20 eu faço um outro vídeo só falando sobre isso, tem algumas outras novidades, algumas outras ideias que eu quero compartilhar aí com vocês, mas pra esse vídeo aqui era isso. Ótimo sábado pra vocês, um bom domingo, tudo de bom aí, muito sucesso e até o próximo vídeo. Valeu pessoal! Tchau!